Amém Essa é a adoração, diz A palavra diz Jesus me ama Todo o tempo Jesus me ama Todo o tempo Jesus me ama Jesus me ama Todo o tempo Jesus me ama Jesus me ama Todo o tempo Pai, me ama Jesus me ama Todo o tempo Só essa palavra Começa a falar a teu Deus Como Ele te ama Porque se não fosse amor Eu não sei aonde que você estaria Se você está até hoje É por aquele amor Que Ele te ama Todos os dias Ele não olha Como nós somos Ele não olha Aonde que nós descorregamos Só sempre Ele nos ama Sempre Ele nos ama Começa a adorar a teu Deus Ele te ama Começa a falar com Ele Como Ele te ama Fala com Ele Como Ele te ama Começa a falar com Ele Como Ele te ama Todo o meu Deus Me ama A tua amor É comparável A tua amor É infinito Eu nunca vi outro amor Porque se não fosse a tua amor Eu não sei aonde que eu estaria Aleluia Oh Senhor Estamos aqui, Pai Oh Senhor Quero dizer como Deus me ama, Pai Meu coração, eu quero te exaltar Meu coração, eu quero cantar para ti Meu coração, eu quero cantar para ti Meu coração, eu quero te exaltar Meu coração, eu quero te exaltar Meu coração, eu quero te exaltar Meu coração, eu quero cantar para ti Por tudo que tens feito, eu quero cantar para ti A graça que me dá, eu quero cantar para ti A tua mão, outra passa a mão do mundo A tua mão, outra passa o mundo Meu coração, eu quero cantar para ti 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 Ele me ama Ele me ama Ele é por eu por mim 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 Ele me ama 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 Tu é a minha solução Tu é a minha solução Tu é tão precioso para mim 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 Tu é igreja vai Tu é que tem a solução De todas as coisas que a igreja está passando Tu é que tem a solução Tu é que tem a solução Tu é que tem a solução Não há outro igual a Ti Tu é tão precioso para mim Tu é que tem a solução Tu é tão precioso para mim Tu é que tem a solução Vamos dar ao nosso Senhor um bem palma para Ele Tu é que tem a solução Tu é a solução Aleluia Aleluia Senhor Tu é a solução Amém 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 Deixe-me dar um minuto só E 15 Éxodo 3 Versículo 14 e 15 Aqui nós encontramos É a história de Deus aparecer para Moisés Dando a ele uma missão Que é de resgatar Libertar o povo dele da terra do Egito E levar para a terra prometida E diz assim em versículo 13 Então disse Moisés a Deus Eis que quando eu for aos filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós E eles me disser Qual é o nome Que lhes direi E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás Assim dirás aos filhos De Israel Eu sou Me enviou A vós Esta noite nós queremos Clamar ao Senhor Por um nome específico Ele diz Eu sou o que eu sou Deus será para ti Aquilo que você chamar a ele O que você fizer dele na sua vida É o que será O que você chamar a ele na sua vida É o que ele será Nós temos aquela história de Ana Que chamou a ele Deus dos exércitos E Deus pelejou ao favor dela Perante muita adversidade Que ela enfrentava Samuel chamou a ele De Ebenezer Ebenezer Porque ele viu Deus a ajudar a ele E esta noite nós queremos Clamar a Deus Pelo nome que ele tem O Deus que nos cura Jeová Rafa Nós encontramos Em Exato capítulo 15 Versículo 26 Onde Deus fala para a exército Vocês ficarem Serem obedientes A minha palavra Nenhuma doença Do Egito Estará sobre vós Porque eu sou o Senhor Que vos sara Eu sou o Senhor Que vos cura E quando nós fomos ler Isaías 53 Encontramos de novo Uma promessa de cura De saúde No Novo Testamento Quando fomos para Pedro Encontramos também O Senhor a falar De cura Que ele já pagou Para a nossa cura Já existe A saúde e a cura Para nós E nós temos situações Aqui nesta casa Alguns irmãos Que se encontram Numa situação De enfermidade E nós queremos Clamar ao Senhor Esta noite A favor Dessas pessoas Eu sempre falo Quando você está Doente Às vezes Você nem consegue Falar nada Não tem A doença Te põe em baixo Você não consegue Abre a boca Não consegue Mesmo Clamar a Deus É nesse momento É nesse momento Que você precisa Da família Dos seus irmãos Nós precisamos Estar lá Ficamos de pé A favor Daquele que é fraco Levamos O peso O fardo Do outro Carregamos o fardo Ajudamos E nós Por isso Nós queremos Clamar ao Senhor A favor Desses irmãos Dessas pessoas Da família Monticião Que se encontram Enfernos Alguns já Passam muito tempo Que estão nessa Enfermedade Alguns É uma coisa Repentina Mas isso Não impede Que Deus Opera Não é tempo Que a doença Está no corpo Que dificulta Para Deus Que não há nada Difícil Ou impossível Para o nosso Deus E para quem crer Tudo será possível Então nós queremos Crer Queremos confiar Em Deus Queremos por A nossa fé Em Deus E declarar Senhor Tu podes curar Aquele irmão Aquela irmã Por isso Nós estamos aqui Esta noite Para clamar A favor Dessas pessoas Temos a nossa irmã Argentina Que ontem Recebemos Que ela passou Mal a tarde Hoje Esta tarde Falei com ela E ela disse Que ainda não está Assim bem Precisamos Estar na brecha A favor dela É uma situação Que vem andando Mas precisamos Continuar Nessa batalha Até Alcançarmos A vitória E já que estamos A falar disso Nós temos A casa Da nossa irmã Em que precisamos Ainda continuar A clamar Continuamos Nessa guerra Até a vitória Até a cura Até a restauração Da saúde E não sei Se há mais Alguém aqui Que precisa Da intervenção De Deus Nessa área De saúde Esta noite Queremos Dedicar Mamá Lina Inês É uma sobrinha De Mamá Lina Temos já Pode anotar aí Assim no seu tempo Livre Poderá continuar A levantar As pessoas Perante a Deus Temos a irmã Argentina Temos a família Amani Temos a Inês Que a sobrinha De Mamá Lina Que ela está Perdendo memória Ela tem tido Esses problemas Está chegando Quase o tempo De exame Que começa a ter Problemas de cabeça De memória Isso tudo Quando o inimigo Quer Desgraçar Quando ele sabe Que você tem Um grande futuro Ele quer destruir Temos mais alguém? Sim, Isabel? Elisa É sua mãe Ok Mais alguém? Pode não ser você Alguém da família Alguém próximo a você Que precisa Da intervenção de Deus Nesta área de saúde Nós queremos Estar na brecha A favor deles Amar-se Se tivermos mais alguém Sim? Mãe da sua colega Conhece? O pai Conhece o nome? Como se chama? Mabombo Mas Alguém talvez Da família Monticião Ou não Não importa Amém Tenho também Minha irmã Minha irmã mais nova Chama-se Judite Ela também está Numa situação De doença Já foi no hospital Já fez todo tipo De análise Os médicos Já tomam medicamento E Cada médico Que ela vê Diz que não tem nada Os médicos Ou seja Os medicamentos Que tomou Seriam os mesmos Que eu poderia receitar Mas Já tomaste Não estão a encontrar Nada Mas ela está Com uma situação Que precisa Da intervenção De Deus Na saúde dela Ela chama-se Judite Se não tivermos mais Vamos ficar de pé Vamos abrir Isaías 53 Versículo 5 E vamos clamar ao Senhor Isaías 53 A palavra diz que a vida e a morte Estão no poder da língua Vamos usar esta palavra Para Fazermos esta guerra espiritual A favor dos nossos irmãos Das nossas irmãs Das pessoas que nós mencionamos aqui Queremos usar a palavra de Deus Para Clamar ao Senhor A favor deles A palavra de Deus É como diz É a espada É a espada do Espírito Precisamos disponibilizar Essa palavra Para o Espírito Poder Trabalhar E operar Diz assim Isaías 53 Versículo 5 E todos nós Andávamos Não Não é Sim Eu estava a ler 6 Mas ele foi ferido Por causa das nossas transgressões E moído Por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz A paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Jesus já pagou o preço Para a nossa cura Cabe a nós Tomarmos posse Desta cura Desta saúde Que ele já deu E como é que fazemos É abrimos a boca Declarando esta palavra Pelejando Com esta palavra Para que ela Se torne Como diz em João A palavra habitou em nós Ela tornou Para que ela se torne Uma realidade Que ela Jesus Como disse No início era a palavra Mas ele teve um corpo Para que esta palavra Se manifeste Era a palavra Mas manifestou-se fisicamente E para que esta palavra Se manifeste Ela pode se manifestar Como a cura É isso que nós queremos Então vamos ficar de pé Vamos começar a clamar a Deus Vai mencionando Essas pessoas Clama ao favor delas Perante ao Senhor Seja a voz Daquele que não tem voz Nesta hora Esteja na brecha Lança essa semente Na vida de alguém Clamando ao Senhor A favor deles O nosso Deus É um Deus que ouve E responde as orações E a Bíblia nos diz Que a oração feita Pelo justo Pode muito Em seus efeitos O justo Somos nós Que somos justificados Lá na cruz Cristo nos justificou Então nós somos Qualificados Para podermos Clamar ao Senhor Orar A favor Dessas pessoas Para o Senhor Lhes visitar Onde quer que estejam No mundo espiritual Irmãos e as irmãs Apresenta esta palavra Diga Senhor A tua palavra Nós quando fomos ler Também a Bíblia diz Que Deus Corre atrás Da sua palavra Para a cumprir Então vamos levar Essa palavra Apresentar Perante a Deus Para Ele cumprir A sua palavra A promessa Foi Ele que nos deu Vamos lembrar Ao Senhor Das suas promessas Sobre a cura Para que Ele possa Operar Não que Ele esqueceu Mas Ele precisa Que nós Livemos Essas promessas Falamos Com Ele Amém Então não fique calado Levanta a sua voz Comece a aclamar Ao Senhor Em nome de Jesus Obrigada A sua presença A sua presença A sua presença Nós quando Deus Perde-se Dar as nossas vozes Nós queremos Pai, nós queremos Levantar Pai, nós queremos Pai, nós queremos Nos levar Na Ilíza Pai, nós queremos Nos levar Na Ilíza A tua palavra A tua palavra E neste momento, nós clamamos a Tente novo a Rafa, meu Deus, que Deus te abençoe. Amém. 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 Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Abra comigo o Salmo 33, versículo 9 a 11. Salmo 33, versículo 9 a 11. Diz assim, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Isso é o Senhor que falou e lhe mandou e aconteceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Amém. Nós queremos fazer uma guerra espiritual, onde nós vamos destruir, cancelar, todo outro conselho que não seja o conselho de Deus na vida dessas pessoas. Aqui está claro, o conselho de Deus é que prevalece. Se o inimigo sentou, deve ser o conselho decidiu. Não é o que o inimigo decide que vai prevalecer, mas sim o que Deus quer. E nós bem sabemos o que Deus quer para nós. Ele diz que tem o projeto, eu conheço os projetos, os planos que eu tenho para ti. São bons planos. A saúde faz parte do plano de Deus para os filhos dele. Então, qualquer doença que não faz parte do conselho do plano de Deus, conforme diz a palavra de Deus, vamos destruir. O que Deus nos ordenou, vamos destruir. Então, o que você faz é a guerra espiritual. Talvez as pessoas destruem toda a doença, todo o espírito de doença e enfermidade que está invadindo a vida desses irmãos. E declara que apenas o conselho de Deus, apenas a saúde divina, e que vai prevalecer na vida dessas pessoas, em seus corpos, nas suas casas. Outra coisa, vamos cancelar e destruir em nome de Jesus. Amém. Então, levanta a sua folhinha. Na vida desses irmãos, a doença não tem lugar. A enfermidade não tem lugar. O conselho de Deus vai prevalecer. O conselho de Deus que nós conhecemos é que haja cura, haja saúde em nossas vidas. Esse é o único conselho que vai prevalecer na vida dessas pessoas. Então, destrua qualquer outro conselho, qualquer outro intento, qualquer outro plano que não seja de Deus para a vida deles, para a saúde deles, em nome de Jesus. O conselho de Deus que não tem lugar. O conselho de Deus que não tem lugar. O comselho de Deus que não tem lugar. Amém. 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 Vamos a Salmo 107, vamos ler o versículo 20, Salmo 107, versículo 20. Amém. 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 Fala a justiça ao nosso favor. Então vamos declarar esse sangue e dizer que a única voz que será ouvida na saúde, no corpo desses irmãos, será a voz do sangue de Cristo, clamando pela sua saúde, clamando pela restauração, clamando pela cura ao favor dele. Que o sangue de Cristo silencie toda e qualquer outra voz que se levanta, toda e qualquer voz que está falando qualquer coisa negativa, que o sangue de Cristo venha silenciar na vida desses irmãos. E que o sangue de Cristo clame ou fale saúde, cura e restauração em nome de Jesus. Declara isso, declara que o sangue de Cristo tem poder. Declara o sangue de Cristo na vida desses irmãos, nos seus corpos, em nome de Jesus. Ordem-se de Cristo na vida desses irmãos, nos seus corpos, em nome de Jesus. Amém. 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 Yahweh Yahweh Forever you are My God, my God, my God, my God Forever I sing Yahweh 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 There is power In the name of Jesus There is power In the name of Jesus There is power There is power In the name of Jesus There is power 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 Break every day Pra que me diga Pra que me diga Pra que me diga